Olá pessoal, tudo bem? Reparem não, tá? Tô no carro assim, tô indo pra igreja, hoje é domingo e aproveitando o tempo, né? A gente tem que remirar o tempo, aproveitando o tempo, uma iluminação boa, pena que balança, né? Mas tudo bem. Então, sobre o dízimo, fiz um vídeo, postei sábado, dando um esclarecimento do objetivo desse conteúdo, tá? Eu falei pra vocês que eu tirei esses nove assuntos, texto do Mensageiro da Paz, o órgão oficial das Assembleias de Deus, que tá em circulação desde 1930, tal. E falei que existem grandes pastores, homens de Deus, que falam da contemporaneidade de se dar o dízimo, outros falam que é da antiga aliança, tal, tal, tal. Falei sobre isso. Hoje, eu não vou nem discutir a questão de doar, dar o dízimo, ou ofertas, ou não. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão do fim. Pra onde vai esse dízimo? Porque algumas pessoas colocaram nos comentários, tal. Eu entendo as pessoas, por quê? Nem sempre a gente tá tão espiritualizado pra ficar tranquilo com o fim que as pessoas vão dar com os dízimos e as ofertas que eles recebem, no caso, os líderes. Então, tem vezes que a nossa fama tá tão, assim, maravilhosamente bem, e a gente tá um pouco revoltado, principalmente quando a gente tá apertado financeiramente, e vendendo almoço pra comprar janta, e a gente vê grandes líderes que não eram nada, não tinham nada na vida, e o país em crise, ele desfilando aí com roupas de grife, bons restaurantes, viajando pra Dubai, pra outros países, então, às vezes, a gente não tá muito no orô naquele dia, a gente fica meio revoltado, né? Então, é disso que eu quero falar, gente. Eu já tive fase que eu estava desse jeito. Ai, eu tenho que, é doar, é fazer o, é contribuir com a obra do Senhor. Ao fim, se eles fizerem o que não é pra fazer com dinheiro, é problema deles. Tem fase da minha vida que eu fiquei com raiva e não dava, não. Então, depende, gente, do estado de espírito, né? Do ser humano. É assim, eu penso que aquele modelo, eu já falei até em outros vídeos, o modelo congregacional, aquele modelo de assembleia, assembleia no sentido de reunião, onde é discutido o que vai ser feito, utilizado pela igreja batista. Seria o ideal pra essa questão de finanças da igreja, onde, mensalmente, a igreja deveria, no caso, eles prestam contas, ó, irmãos, aqui, durante esse mês de agosto, vamos supor, dia 31 de agosto, eles fazem uma reunião administrativa com, né, quem tem interesse e vai. Olha, entrou, durante o mês aqui, entre dízimos, ofertas, ofertas alçadas, é, 55 mil reais. Desses 55 mil reais, irmãos, a gente pagou X de conta de energia elétrica, X de água, é, X de produtos de limpeza, mandamos Y pro missionário tal, mandamos X pra uma família tal, tal, Y pra um velório, pra aquelas, né, despesas funerárias de um membro. Eu penso, gente, que se fosse dessa maneira, a contribuição seria maior. Porém, é, eu acho que só há interesse neste modelo na parte dos membros. As grandes lideranças, não todas, eu não posso generalizar, porque eu já conheci pastores que tinham aversão em receber, pegar um centavo da igreja, não queria, né, mas tem, por outro lado, tem aqueles que isso aí não é legal, né, não, não, não querem essa clareza toda, né, pode ser que, é, além do salário dele, ele goste de receber mais despesas, pra pagar cartão de crédito, pra colocar combustível, tudo, outras coisas além do, do salário dele, isso aí vai, né, é ruim, atrapalha, né, vai cair o rendimento. Mas, se estivessem pensando nas coisas mais claras, até pra resgatar a imagem do pastor, que tá tão desgastada na atualidade, eu penso que se deveria, sim, ter mais clareza, né, porque nos textos sobre os ismos, esses onze textos, os pastores que escreveram frisavam muito, trazer todos os ismos, a gente precisa construir templos, a gente precisa mandar missionários, tal, tal. Hoje, 2021, existem locais remotos que ainda não tem a figura de um pastor, de um missionário, tem, mas é bem menos do que naquele contexto, década de 40, 50, 60, 70. Hoje, já tem representantes pregadores do evangelho, os nativos daquelas regiões, a necessidade de enviar alguém de grandes cidades pra esses locais não é tão grande como naquela época. Então, até eu vou fazer um vídeo sobre missões, missionários, tá? É um outro quadro, Silvana, super sincera, que eu vou falar sobre isso, é a minha opinião. Só dando na verdade, não, né? Mas eu gosto de emitir a minha opinião. Então, o que eu quero dizer com isso? Será que agora a gente precisa de tanto dinheiro quanto naquela época, com esse advento das novas tecnologias que encurtam distâncias, que barateiam? Vocês veem até nas campanhas políticas que não se usa... É fundo eleitoral, né, amor? Fala. Fundo eleitoral, o Bolsonaro, ele utilizou, ele fez propaganda só pela internet, né? Só pela internet, isso diminui muito. No evangelho, gente, vocês acham que não vai diminuir também com essas novas tecnologias? Então, tanto dinheiro assim, eu penso que tá tendo uma... Não tá sendo só pra subsistência, tá dando pra guardar um pouquinho. E esse guardar um pouquinho tá indo pra quem? Tem um fundo, entendeu? Então, eu penso que se as coisas fossem mais claras, preto no branco, ia diminuir muito a murmuração, né, das pessoas, ia ajudar as pessoas a pecarem menos, né? Se é que os grandes pastores estão preocupados com a salvação das pessoas, né? Porque... É fogo, né? Porque ele vai acabar respondendo duas vezes, os maus pastores. Eles vão responder por dar um fim no dinheiro que não deveria dar naquele fim, utilizar praquilo que não era pra usar. E por que duas vezes, Silvana, eles vão pagar? Por fazer o outro pecar. Porque ele vai responder pelo pecado do outro. Porque o erro dele fez o outro pecar também, murmurando. Tá bom, gente? Falei muito, né? Mas é isso, tá? Sobre os dízimos, sim, eu acredito que tinha que ter... Quando eu falo dízimos, gente, dízimo, doação, oferta alçada, ai, se não é dízimo agora, tudo bem, gente. A igreja precisa de dinheiro também, tá bom? Precisa, seja dízimos ou oferta. Porque a gente senta lá, por mais que eu sou revoltada com algumas coisas, eu utilizo a energia elétrica, o ar-condicionado, a água, a limpeza, que eu sento que o lugar tá limpinho. Por mais que eu seja revoltada, que eu não sei pra que fim dá, eu sei que eu preciso contribuir de alguma maneira. E também sei que tem ótimos missionários, que realmente trabalham na raça. Você vê que eles não querem holofote. Trabalha em locais que realmente precisam do evangelho, mas eu só vou aprofundar no outro vídeo. Tá bom, gente? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, ative as notificações pra vocês receberem do YouTube. as notificações dos novos vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.